Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Oração em favor do povo de Deus. Versículos da Bíblia. Efésios 3, versículos 14 ao 21. Oração em favor do povo de Deus. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus! Por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém! Glória a Deus! Graças a Deus! Jesus te ama! Deus te abençoe ricamente e poderosamente!